Bom gente, como vocês viram no vídeo que eu postei que a LTC queimou a placa, fui colocar pra lavar a roupa Bom, eu drenei toda a água, eu liguei, eu abri aqui atrás dela e liguei um fio direto, liguei a bomba pra ela drenar aqui na LF Eu vou acabar de lavar as roupas ali, soquei tudo na Arne e na Color Mac, coube nas duas, coloquei uma bacia aqui embaixo Como a Arne é baixinha, eu coloquei ela em cima do tijolo pra caber uma bacia aqui pra pegar água Tô achando que essa bacia vai encher, então eu já vim com o porto de sabão pra ir tirando a água e jogando aqui no balde Se precisar, a Arne, como não tem o protetor, eu pego uma camiseta, dobro em quatro partes e coloco A da Color Mac já tá aqui As duas agora a centrifuga aberta, né, ó, essa daqui já não tem mais freio E aqui também não, porque eu desativei pra fazer elas funcionar aberta A Color Mac já começou a sair água, só deu rodar Não tá saindo um pouquinho não, tá saindo bastante Bom, eu vou ligar as duas, as duas vão começar imediatamente A Color Mac, por ser motor moderno, ela consegue já embalar mais rápido Aqui não Me pediram pra fazer um vídeo delas funcionando aberta Deixa eu ver aí se eu consigo colocar o tripé aqui Vou fazer uma gambiarra aqui, né Ah, mais ou menos, chega aqui mais pra lá Eu tô com medo de transbordar isso daí Será que transborda? Ah, gente, vai ter que ser aqui mesmo Dá pra pegar mais ou menos, né Eu vou ligar aqui, então as duas já vão começar a funcionar imediatamente A Color Mac com o cesto tem furo e começa a sair água mais rápida A Arna demora um pouco E a Color Mac sai mais água Ó A Arna só faz um xixizinho A Color Mac A Color Mac já tá na velocidade máxima, 1550 RPM E a Arna ainda tá acelerando A Arna é 2300 É, até que não transbordou Tá ótimo Ó o cesto da Arna O cesto da Arna é 2400 Tá bom Coloquei as duas no 1T Já desliguei as duas Quem será que freia primeiro? Por mais caro A 2.300 da Colormac 1550 Ar não consegue perder a velocidade Bem rapidinho A 2.300 da Colormac 1550 É, mas eu acho que a Colormac Bom, não sei Aí, ó O tanque da Arna e o cesto dela por trás Aquele quadrado ali é o bico Onde sai a água É aqui Gente, vamos parar Vamos parar Eu acho que a Arna vai parar primeiro Olha, a Colormac ainda parece que tá centrifugando A Arna já não E a Arna vai parar primeiro, viu Gente, a Colormax ainda tá centrifugando Você não tá nem ligada Olha Você tá vendo que eu não ajudei nenhuma a parar com a mão, né Sexto Olha a Colormac, gente A gente ainda tá rodando A Arna vai parar Parou 6 minutos e 11 Por mais carne É mais gelosa Ela consegue parar primeiro Não sei porquê Lá embaixo Onde tá aqueles negócios coloridos Ali é a roupa Ali é os furinhos do cesto Não dá pra colocar o celular aqui Com a Arna se centrifugando Porque o espaço dela é bem pequeno Da Colormac dá Ó, é bem grande Passa meu dedo aqui sem pegar Ó, o da Arna já pega, ó Ah, gente Já vou ajudar a Colormac para com a mão Vocês viram O carno parou primeiro Por mais que ele é mais veloz Que a Colormac O bico da Colormac Sai a água aí Tirar toda a aguinha O cabo de aço Que puxa o botão Que já tá eliminado E é isso Agora bora colocar essas roupas Na LF10 pra lavar Ó, vocês veem o tanto de roupa que tem Pode cair no chão mesmo Vai lavar mesmo Roupa suja Roupas pré-lavadas Assim podemos dizer Uma pré-lavagem ecológica Vai lavar na mesma água da lavagem Que quase nem Deu em nada Cabe bastante roupa Só tem que saber acomodar, né Ó Esse foi o tanto que saiu da Arno Por o cestinho pequeno que ela tem Nossa, foi muita roupa E agora o da Colormac Eu coloquei primeiro na Arno Carreguei bem a Arno As duas tem a mesma eficiência de centrifugação, gente Por mais que a Arno Tipo assim É mais Que Não 1550 Já daria 3000 RPM, né Mas a Arno é mais forte Que a Colormac E Arno não tem furo no cesto, né Então Acaba que A extração da água Não é tão boa Quanto a Colormac Até a próxima Até a próxima Até a próxima